Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Tá lotado minhas coisas aqui, cês, ói! Cês esperem por esperar que cês vão saber tudo que chegou aqui. Eu vou abrir um monte de minhas coisas, fubá! Tô louco de curioso, pense na curiosidade que eu tô! Eu sei que cês ficam curiosos também. Honra essa curiosa, espicula de rodinha, cai na água, faz bolinha, tem nesse canal. A sorte que tem, né? Que daí vem ver eu, pelo menos que seja por curiosidade. Gente, então eu vou abrir aqui as caixas, mas antes eu vou precisar que cês se inscrevam. Não assistem esse vídeo de clandestino. Honra essa jaguara que vai assistindo, assiste, assiste. A hora que eu ver a boneca não se inscreve, se inscreva, fubá, não vai doar seus dedos. Quem já tá inscrito, aperte o joinha também pro YouTube ver que cê gosta desse tipo de vídeo. Daí ele vai mandar mais vídeos pro cê, ele vai entuxar vídeo no seu celular. Aperte o sininho também pro YouTube avisar cês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá! A primeira que veio, fubá, é essa daqui. Ela é do Ivan, lá de Itu. São Paulo, perto da cidade que nós temos, é vila. Nós temos de Itu! Por isso que é grande assim, ó. Parece caixa de violino, né? Imagine eu com o violino, fubá. Tão passada com o meu talento. Ah, imagine só. Deixa eu abrir aqui, fubá. Espera aí. O que será, senhor? Pera lá. Bem-vindo, bem-vindo. O que é isso? Gente do céu! Olha! Ai, cês não vão acreditar. Olha o tamanho desse pente! Isso aqui é pra aquelas pessoas evangélicas, né, querida? Que vai penteando assim, vai longe o pente. Olha isso, senhor! Veio uma cartinha aqui, deixa eu ler. Oi, fubá do céu! Como você está? Somos quatro amigos que gostam muito do seu canal e resolvemos te mandar umas lembranças da nossa cidade. Você deve conhecer a fama daqui de Itu, né? Que tudo é grande. Eu conheço já. Diz que até as dívidas é grande. Espero que goste e principalmente use nossos presentes. Gente, como que eu vou usar? Ivan, Jota, Gil e Johnny. Ah, então eles mandaram esse pente aqui, fubá. Tá escrito pentinho de Itu. Senhor glorioso! É um pente de pente a macaco, né? Veio esse cotonete, fubá. Olha isso! Pra arrancar aquela cera encralacrada na sua orelha. Que tem gente que é assim, né? Tem tanta cera no ouvido que se pegar com a cunheta cá no chão, dá pra encerar a casa. O chão fica piscando. Mas olha o tamanho desse cotonete. Isso aqui não é pra limpar a orelha. Isso aqui é pra limpar buraco de coruja, né? E tem esse daqui também, fubá. Olha o tamanho dessa escova. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha isso! Gente, isso aqui é pra escovar o dente daquela vizinha que tem dente de cavalo. Só fica falando mais de avisoto. Mentira! Mas esse daqui, ó. Esse daqui serve, ó. Você pode estar passando o sabonete e estar escovando as costas, fubá. Essa aqui tem uma utilidade. Agora esse aqui eu não achei o que eu vou fazer com ele. Gente, mas obrigado pelos presentes. Adorei! Nossa senhora! O povo do Itu tá de parabéns, né? Tudo grande lá. Ivan, Jota, Gil e Johnny. Muito obrigado por estar junto comigo aqui, viu? Um beijo grande do tamanho de tu pra vocês. O próximo, fubá, é esse. Nossa, que pesado. Será que mandaram um tijolo pra mim? Será que a dona deu alguma olaria? É do Leonardo, da Alessandra, da Maggie e do Muzi. Eles são de Brasília, Distrito Federal. Gente do céu que loucura! Vamos abrir aqui, peraí. Ai, fubá! Olha aqui! Ai, vocês nem viram ainda, né? Eu já vi, querida. Peraí, deixa eu abrir e já mostro isso aí. Pior que eu quase trisquei o estilete aqui. Peraí, já mostro. Deixa eu arrancar o papel. Olha isso, fubá! É uma coleção de livro. Querido fubá, seus ídios alegram nossos dias. Obrigada por nos fazer sorrir. Sorria sempre, aproveita a leitura. E daí... Ai, gente do céu, vocês não vão acreditar. São os livros da N. Sabe aquele seriado lá da Netflix? Eu não sei por que a dona Netflix só existe com nós. Pior que nós embala num seriado e espere... Seriado não, seriado da época dos seis, né, querida? Quem fala seriado tá no grupo de risco. A moda agora é série. A gente tá embalado numa série. A hora que vai ver, a Netflix cancela. Mas agora eu vou poder saber o que aconteceu com a N, fubá. Lógico que eu vou ler o livro dele no começo, né? Que eu não quero perder tintim por tintim. Gente, adora esses livros aqui. Nossa, mas é um monte. Se vocês não viram o seriado da N, dê um olhadinho pra vocês verem que legal que é. Leonardo Alessandra, Maggie Muzi. Um beijo nos seis. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos presentes. Ai, eu vou ler tintim por tintim desses livros. Vocês esperem. Não sei quando, porque eu tô com uma livraiada pra ler aqui, querida. Porque eu tinha que ser que nem aranha. Tinha que ter oito zóis cada um num livro pra dar conta de ler tudo. Mas eu hei de ler. Muito obrigado mesmo. O próximo, fubá, é esse. Ele é do Fernando, lá de Campinas, São Paulo. Vamos ver aqui o que o Fernando mandou. Espera lá. Nossa, mas tá bem embalado, fubá. Meu Deus do céu. O que será, fubá do céu? O que será? Eu vou abrir aqui junto com vocês. Espera aí, falhou. Agora vai. Vamos abrir a porta da esperança. Quem assistiu a porta da esperança já sabe, né, querida? Se abusar, levantar a mão, já tá passando na porta do céu. Nossa, que carta cheirosa. Olha, cheiro pra vocês ver. Aqui tá escrito. Campinas, 29 de junho de 2021. Caro de ele. Eu sou muito fã do fubá online. Não perco um vídeo do canal e me divirto demais com o seu conteúdo. Parabéns pelo sucesso, pelo crescimento do canal e pelo reconhecimento. Gente, o meu sucesso é até vocês aqui comigo. Se vocês sumirem daqui, acaba eu. Não sou ninguém, coitado. Fica só eu comendo poeira no meu YouTube. Então, o meu sucesso é saber que vocês vêm todo dia assistir eu aqui. O sucesso nos incentiva a investir nos nossos sonhos, trabalhar com dedicação e amor para alcançar os objetivos que traçamos. Por isso, estou enviando essa cartinha para apresentar pra vocês o meu sonho que se tem tornado realidade graças a muito trabalho e dedicação. Vamos ver o que eles mandaram aqui, fubá. Ó, primeiro eles mandaram esse cartãozinho aqui, ó, que bonito. Saúde. Esse aqui escrito meu nome. E esse aqui é o nome do canal, fubá online. Daí eles mandaram aqui, fubá, uns produtinhos artesanal e vegano que eles vendem lá no site. É tudo 100% vegetal, fubá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem clicar pra vocês dar uma olhadinha lá depois. Esse daqui... Nossa, mas eu não sei o que que é. Ah, tá escrito, fubá. É um sabonete de alecrim e argila verde. Nossa, que cheiro gostoso. Eu nunca tomei banho com sabonete assim, natural. Tô louco pra experimentar. Olha o tamanho desse pregadorzinho aqui, fubá. Petitico de tudo. Veio esse aqui também. Nossa, que gostoso, fubá. Esse daqui é o sabonete de limão siciliano. Deve ser bom pro sovaco, né? Diz que limão mata tudo o fedor. Ai, gente, eu não vou ter coragem de tomar banho. É muito bonito. Veja que as embalagens também, fubá, é tudo... Não tem prástico. É tudo de papel. Olha esse. Ai, que bonitinho, fubá. O sabonete do Mickey. O cheiro é maravilhoso. O cheiro é pra vocês verem. Eu não vou ter coragem de tomar banho com isso. É só isso que vai acontecer. Vai ficar pra herança. Esse é o sabonete de flor de pitanga. Daí tem esse outro sabonetinho aqui. Nossa, esse parece um budinzinho, fubá. Olha que bonito. É sabor de melancia. Sabor não. É cheiro. Não vou comer. É tudo bonito. E tem mais um aqui, ó. É uma máscara facial de argila verde e alecrim. Gente, olha o potinho que bonitinho. Igual aqueles potinhos de filme. Ai, adorei. Gente, me senti super natural agora. Bonita pra caramba. Toda natural. Eu sou bonita pra caramba. Meu peito é duro. Coitado do meu peito. Se eu tivesse peito, querido, o bico tava relando no chão e me dando resfriado. Eu tinha que pegar um com a mão, outro com a outra e jogar pra trás, assim, ó. Fernando, um beijo, meu querido. Muito obrigado pelos presentes. Adorei. Eu vou tomar banho, sim. Eu não vou guardar. Porque é injustiça a gente guardar também, né? Meu sovaco, meu couro, meu rego merece um sabonete de princípio. Muito obrigado pelo carinho. O próximo fubá, esse, ele é... Eu não sei se é Davi e Douglas ou se é Dani e Douglas. Ou a letrinha, né? Deixa eu ver aqui, dá um, quem são? Eles são de Marília, São Paulo. Deixa eu abrir aqui pra nós ver. Só uma lembida aqui com estilete e já era. Nossa, tá cheio de minhas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio esse Doritos colorido da marca do GLS, que eu sou da época do GLS, querida. Depois foram inventando as letras, eu nem sei qual que eu me encaixo mais. Tô ali, ó, rodando que nem uma louca na sopa de letras. Eu não tô sabendo o que... Eu não tô sabendo qual que é o meu. Mas, ó, eu tenho que experimentar esse daqui, fubá do céu. Eu quero urinar que nem um arco-íris. A turma vai pensar que é o unicórnio que usou meu banheiro. Ai, que delícia. Veio esse daqui. Ai, fubá do céu, sucrilho de leite moça. Quem já foi criança que nem eu, que já desejou um sucrilho? Pedia pra mãe, a mãe olhava até torto, assim, ó. Com o preço do sucrilho, é a mesma coisa de não pagar um aluguel. Olha, deu água na minha boca, fubá. Eu só vou comer hoje mesmo, eu não aguento ter vontade. Eu tenho que estar, graças a Deus, de ter crescido e ainda ter dente pra poder estar mastigando esse sucrilho. Senão eu tenho que bater no liquificador e beber. É a vida, né? A vida de lombriga, nossa. E ele mandou também, fubá, esse daqui, que é o livro Obra Completa de Sherlock Holmes. Gente, eu tô me sentindo finíssimo com vocês me dando livro desse jeito. Ó, é uma caixa e tem quatro livros aqui. Meu Deus! Eu tô sentindo que vocês estão querendo me alfabetizar. Eu só acho isso. Eu sou da época da cartilha, querida. Como que era o nome da cartilha da época dos seis, que eu não lembro? É caminho não sei o quê. Caminho? Caminho suave, fubá. Caminho suave. Quem já foi alfabetizado com caminho suave, tá no grupo de risco, querida. Caminho suave era aquela época, né? Porque hoje em dia o nosso caminho tá aqui a sua tranca e barra, fubá. Parece que nós estamos vivendo uma vida numa carroça desgovernada. Chega a chacoalhar a tripa da gente. Que senhor glorioso, conceição antiga. Se abusar, eu tô sentindo que tem gente aqui assistindo que a época que foi alfabetizado foi escrito com giz na pedra. Mentira. Douglas e Dani ou Davi, eu não sei certinho, gente. É porque eu não entendi a letra. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pelos presentes. Eu adorei. Vou experimentar os negócios. Vou ler o livro e vou ser feliz, querida. Gente, minha maior felicidade, de verdade, é ter vocês aqui comigo. Vocês não me abandonem, pelo amor de Deus. Ai, se eu chegar um dia que não tiver ninguém, eu acho que eu sou capaz de dar um grito. Não faça isso. Assista também a playlist que tá aqui embaixo. Tá lotado de vídeo por seis. Aqui do lado, Fubá, tem dois vídeos. Você pode escolher um dos dois que você assistir também, que não há de ser nada. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Que o maior presente pra mim é ter vocês sorrindo aqui comigo, tá bom? Não importa se vocês não tiverem dentro. Eu aceito a gengiva. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá.